Música Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Música Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. A Amélia nasceu oito e meia da manhã, até as dez e quarenta, ela não tinha abrido o olho. Como todas as crianças abrem o olho rápido, eu resolvi abrir o olho dela. Quando eu abri o olho dela, era opaco, não tinha nada, era só uma nota branca dentro. E ela começou a fazer acompanhamento com o oftalmo na cidade das regiões, na nossa região. E eles diagnosticaram ela com glaucoma congênito e ela estava com a pressão do olho muito alta. O normal é vinte e um, ela estava com quarenta e dois e o outro vinte e nove. Aí eles, como a gente não tinha recurso lá, eles mandaram pra Curitiba, aí chegou aqui, ela veio pra fazer cirurgia. Aí eles foram examinar ela primeiro, aí depois ela tinha que fazer um exame sedada. Aí na sexta-feira que a gente chegou, a gente pediu, veio aqui, pediu pra guarda-lupe, pra curar ela. E na terça-feira, ela fez o exame e ela não tinha mais nada. Ela não tinha pressão, não tinha nada e não precisou da cirurgia. Nossa Senhora cuidou guarda-lupe curada. O que eu tenho a dizer é o que aconteceu com a Amélia foi um milagre. Porque a pressão do olho dela estava muito alta. Então, por hoje ela está assim, não tem outra explicação. Só um milagre mesmo. que ela não ia poder ver, agora ela vai ver. É um milagre, né? É uma benção. A gente fica muito feliz de saber que ela não vai mais sofrer com isso, porque ela tinha muita dor. Ela chorava muito de dor das vistas, mas agora ela não... Então, a vida não é morte. Graça recebida, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quer atingir todos os lugares como mandou o nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então, veja este material. Um pequeno gesto pode se transformar em um grande gesto e mudar para melhor a vida de muita gente. A campanha Lacre Amigo da obra evangelizar é preciso ajuda a recolher lacres de latinhas para trocar por cadeiras de rodas. Cada 140 garrafas PET cheias de lacres vale uma cadeira de rodas nova que será doada para quem mais precisa. Com a sua ajuda, a obra evangelizar é preciso conseguiu até agora arrecadar o suficiente para doar duas cadeiras de rodas. Um gesto que faz toda a diferença na vida de quem precisa e quer se locomover e ainda ajuda a proteger o meio ambiente. Faça a sua parte, organize a sua comunidade e junte lacres para colaborar com quem está esperando por uma cadeira de rodas e envie para a obra evangelizar é preciso. Juntos, ajudamos e evangelizamos mais. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. Amém. 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 Amém.